O cara se perdeu no meio da floresta de pinheiros, aí ele conseguiu voltar pra casa sozinho, você sabe por quê? Porque ele encontrou uma pinha. Fala pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Luciano Kenji e você está no Cinegel. Você já parou pra pensar e refletir que muitas vezes o nosso cotidiano, as coisas que você tem na sua rotina, no seu dia a dia, parecem não fazer sentido? Dá vontade de chutar o balde e dar uns 180 graus, virar totalmente as coisas da sua vida, o que você faz, o que você acredita? E hoje nós vamos falar de um personagem que justamente após ter esse saco cheísmo já chegando no limite, decidiu carregar todas as pessoas com as quais ele ama, sua esposa e seus filhos, para uma vivência totalmente alternativa. Mas será que isso dá certo a partir do momento em que essa galera precisa encontrar o chamado mundo real? Você vai descobrir isso agora comigo. Então, bora! Capitão Fantástico Capitão Fantástico Capitão Fantástico Filme de 2016, dirigido por Matt Rossi, protagonizado por Viggo Mortensen. O filme conta a história de Ben, pai de seis filhos, que vive seguindo uma filosofia de vida anárquica, apesar de este não ser um termo citado desta forma durante o filme, sendo ele um crítico do cotidiano capitalista, que cria consumidores ao invés de cidadãos, e também do socialismo, que cria estruturas políticas opressoras para conseguir se perpetuar no poder. Esta sua visão de mundo faz com que ele viva numa casa no meio da floresta, criando seus filhos junto com sua esposa, Leslie, onde mantém hábitos de leitura e ensinamentos com educação domiciliar e aprendizados que envolvem habilidades manuais, mente e corpo, com lições de sobrevivência, caçando animais e plantando os próprios vegetais para se alimentarem, sem nenhum consumo de alimento industrializado. Esta vida super alternativa ao nosso habitual, é abalado com a notícia do suicídio de Leslie. Ela estava na cidade fazendo acompanhamento médico-neurológico já há alguns meses, e Ben, ao ir à cidade, descobre o que aconteceu a ligar para sua irmã. Além da dor de contar aos seus filhos e suportar a dor coletiva de todos, Ben está em mais um dilema complexo. Como foi ele quem sempre trouxe as ideias antissistêmicas para a vida de Leslie, seu convívio com a família dela nunca foi dos melhores, e seu sogro, Jack, ao telefone, proíbe a sua presença no funeral, ameaçando, inclusive, de chamar a polícia para prendê-lo caso ele o faça. Ele informa que fará uma missa cristã no funeral, além de enterrá-lo, que vai na contramão do que Leslie deixou escrito em seu testamento. Ela, que era budista, pediu para que seu corpo fosse cremado, e, em meio às dúvidas sobre o que fazer, Ben decide pegar o seu ônibus escolar particular. É isso mesmo que você ouviu. Você quer um carro? Você quer uma moto? Não, eles têm um busão inteiro. É. E com ele, irão todos os seus seis filhos, numa longa viagem até o funeral de Leslie, com a missão de se fazer valer a sua vontade, já imaginando como será o choque com Jack e toda a sociedade tradicional, já que, ao longo do caminho, entre paradas e até uma visita na casa da irmã de Ben, vem uma série de conflitos ideológicos sobre as diferentes formas de se pensar, agir e criando alguns diálogos hilários, que dão um tom de comédia leve em meio a esse enredo dramático pesado. As crianças menores sempre viveram na floresta e geram os diálogos mais curiosos, como a pergunta sobre se há um surto de doença entre as pessoas, já que eles acham elas gordas e não aparentam ser nada saudáveis, ou as discussões sobre por que alguém tem tanto desejo e idolatria por um tênis. No caso, o tal do Nike. Nós seguiremos focando na questão geográfica da paisagem de Taiga, que é um ambiente onde Ben e sua família moram. Mas este é um filme que vale ser conferido por várias discussões e reflexões, inclusive sobre questão educacional. Sem dar spoilers para não estragar a experiência, caso você ainda não tenha assistido, há um diálogo entre Ben e sua irmã sobre o papel da escola tradicional, onde se comparam os tipos de aprendizagem e o que é aprender ou decorar. E caso você se incomode com filmes panfletários, não é o caso deste, já que as ideias são postas para se refletir, mas o contraponto sempre está presente, criando conflitos também entre a família de Ben. A Taiga é um bioma presente apenas no hemisfério norte, por ser típico de altas latitudes, aproximadamente entre as latitudes 50 e 60 graus, sendo que no hemisfério sul, estas posições latitudinais não possuem porções continentais. Taiga é uma derivação do nome em russo, sendo que também é chamado de floresta boreal, sendo boreal um sinônimo para a palavra norte, ou seja, floresta do norte, ou também chamado de floresta conífera. Este é o termo que torna-se mais auto-explicativo ao se observar a vegetação. Conífera vem de cone, aquele formato como a casquinha de sorvete ou um chapéu de festa de criança. Aquele que você soltava o elástico no queixo do seu amiguinho para dar piabada. Aquele que você tirava da cabeça para encher de doce da mesa antes da hora e sair escondido para comer com seus primos e seus amigos. Enfim, deu para entender, né? Tá, bom. A vegetação possui este formato por uma adaptação dela às condições climáticas, marcadas por frio intenso no inverno, com grande nevasca. Imagine se houvesse uma nevasca intenso e uma vegetação com o formato de capacete, como a maior parte das que você vê aqui no Brasil, e a criar um sobrepeso muito grande sobre ela. O formato cônico faz com que as cargas excessivas de neve que se acumulam sobre a vegetação acabam caindo por ação natural da gravidade, evitando este índice alto de peso adicional sobre a árvore. As florestas coníferas são definidas como homogêneas, ou seja, de baixa biodiversidade, mas uma característica que é determinada pelos aspectos climáticos. As baixas temperaturas do inverno exigem um grau de adaptação que poucas espécies conseguiram, tornando a diversidade delas baixa quando comparamos com florestas de clima tropical e equatorial, como a floresta amazônica ou a mata atlântica, biomas conhecidos aqui no Brasil. Elas também são classificadas como aciclifoliadas, uma nominação baseada no tipo de folha. folheada deriva a palavra folha, enquanto aciclifoli significa agulha. A ideia de folha agulha vem de seu formato, já que trata-se de uma folha pontiaguda. É o padrão que você vê ao observar a folha de um pinheiro de Natal, mesmo aquela de plástico que você comprou só para ficar no canto da sala. Comparando com as folhas de árvores nativas na maior parte do Brasil, percebemos que a folha de floresta de clima quente, que é chamada de late folheada, é bem maior, mais larga, num formato que for uma leve cavidade, como se fosse uma colher. Sabe quando choveu e você está andando de galera ali, passando embaixo da árvore, e aí você fica por último só para puxar uma folha, enquanto o pessoal está passando, só para molhar todo mundo? Essa quantidade de água retida na folhagem, já não é possível de se registrar no padrão aciclifoliado, já que seu formato não concentra tanta água. Assim como no Brasil, há discussões ambientais sobre o processo de extração predatória da taiga, sem o seu devido replantio. Essa é uma vegetação de uso humano bastante diverso, já que com sua madeira, ela é tradicionalmente usada para confecção de lenha, que é utilizada como combustível para cozimento, ou até para abastecimento de lareiras, já que estamos falando de lugares extremamente frios. Há o seu uso como matéria-prima para confecção moveleira, em geral, como mesas, armários, bancos, cadeiras, e até como material de construção de casas. Se você reparar em diversos filmes, e nem precisa ser especificamente o Capitão Fantástico, quando há cenas que se passam no interior de casas, em lugares com frio rigoroso, há muitos utensílios utilizados, que são feitos a partir de madeira. E esta vegetação é a mais utilizada no mundo para a confecção de papel, extraindo a sua celulose. Com tantas atividades econômicas ligadas à exploração desta vegetação, ainda mais no local onde a característica natural-climática é tão rigorosa, o ponto de crítica não está no fato em si de se fazer a exploração dela, mas a forma como se conduz esta atividade, em ritmo que algumas vezes é predatório, sem a preocupação de se realizar um replantio dela. A ausência da vegetação altera o ritmo de erosão e reduz a área de habitat de animais que vivem nestas áreas. E aí, você já conhecia este filme? Você gostou das premissas? Deixe o seu comentário aqui embaixo, você já se inscreveu no canal? Clique aqui no inscrever-se, clique no sininho para receber as notificações de novos vídeos, e compartilhe com os seus amigos. Gostou do vídeo? Dê o seu joinha! E a gente se vê no próximo vídeo. Até mais! Tchau, tchau! Tchau!